O Informativo TV Alese está de volta para te atualizar sobre a situação da Covid-19 aqui em Sergipe. Desde o primeiro caso confirmado da doença aqui no estado, dia 14 de março, até o dia 13 de setembro, 4.561 profissionais da área da saúde contraíram a doença, ou seja, 6,09% do total de casos. Dentre os infectados, 84,59% são profissionais que prestaram e prestam cuidados diretamente aos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. 8,79% atuam indiretamente na assistência aos pacientes. Os profissionais mais acometidos pela doença foram os técnicos e auxiliares de enfermagem, responsáveis por 38,23% dos casos. Enfermeiros aparecem em seguida com pouco mais de 19%. 14,05% dos infectados são médicos, mas a doença atingiu toda a rede de saúde, como os nutricionistas, psicólogos, biólogos, maqueiros e condutores de ambulância, que são responsáveis por 16,71% dos casos, acima inclusive do total de médicos infectados. Esses dados foram divulgados pelo Sistema de Saúde e SUS. Voltaremos em breve com mais informações. TV Alese, Cidadania e Informação.